Cristalina, em Goiás, fica no meio dos trópicos, mas os campos parecem cobertos de neve, que na verdade são pequenos tufos brancos de algodão que se estendem até o horizonte. As plantações no centro-oeste brasileiro fazem parte de uma revolução silenciosa. Diante da atenção negativa sobre o impacto ambiental do agronegócio, os produtores estão cada vez mais investindo no algodão e abordando técnicas sustentáveis para produzí-lo. Depois de aumentar as exportações 15 vezes nas últimas duas décadas, o Brasil é agora o segundo maior fornecedor de algodão do mundo e o maior produtor de algodão sustentável. Hoje o produtor está consciente de que produzindo algodão sustentável, ele tem um mercado garantido que vem comprar esse produto, porque a demanda é muito maior do que a oferta mundial desse algodão. Cerca de 84% do algodão cultivado no país é certificado pela Better Cotton Initiative, um grupo internacional sem fins lucrativos que promove o cultivo sustentável de algodão. O público mudou e as pessoas não querem mais também consumir produtos que não estão preocupados com toda essa questão de respeitar os ciclos da natureza. Então, eu acho que é fundamental e é o que está impressionado. A indústria está tentando melhorar a imagem internacional da agricultura brasileira, manchada por um histórico de trabalho escravo, uso pesado de pesticidas e a destruição da floresta amazônica para a agricultura. Em 2005, a Abrapa lançou um programa de treinamento em sustentabilidade para agricultores e introduziu protocolos sobre o uso eficiente de água e defensivos e a eliminação gradual de produtos tóxicos em favor de fertilizantes biológicos. Enquanto isso, um novo programa de rastreamento lançado com marcas brasileiras de roupas permite que os consumidores verifiquem como os produtos de algodão foram produzidos. O algodão sustentável é vendido por preços até 10% mais altos do que o convencional, mas o algodão continua sendo uma das culturas mais intensivas em pesticidas, usando mais do que o dobro da soja por hectare. O Brasil cultiva cerca de 1 milhão e 600 mil hectares de algodão por ano e é um fornecedor-chave para a indústria global de vestuário. A Abrapa estabeleceu a ambiciosa meta de superar os Estados Unidos para que o país se torne o maior fornecedor de algodão do mundo em 2030.